E o Tocha, todo mundo tá ligado DJ William, a mídia do momento Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados, reparecemos namorados A aliança virou refletido o dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho, você me beija e me amou Que estranha, o teu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Que estranho, você me beija e me amou Que estranha, o teu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Onde eu desenho de você DJ William, a mídia do momento JS na batida A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados, reparecemos namorados A aliança virou refletido o dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Que estranho, que estranho Que estranho, você me beija e me amou Que estranha, o teu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Olha, 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 olha que você